Boa tarde galera, mais um videozinho aqui pra vocês galera E adivinha aonde eu estou agora galera Ó, acabei de chegar da Tarrafas, fui fazer umas propagandas lá pra Yohara Ótica e Joias Tem atendimento lá amanhã, a partir das 8 da manhã Aí quando a gente chegou aqui na cidade, aí eu falei pra Gilvã Gilvã, vamos tirar ali pelos terrenos de Nova Saré Pra gente ver um pouco a paisagem, até eu fazer um vídeo E aí a gente arrudeia pela pista E a pista que vem de Antonina A gente sai ali na pista que vem de Antonina E vamos sair, pegar a pista que vai lá pra Aratama, Nova Olinda E arrudeando, eu sei que a gente vai sair lá no centro, né? Vamos fazer uma arrudeia E ó galera, mostrar um pouquinho, eu sei que está de noite aqui Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Aqui é o terreno da Nova Saré, chamado Nova Saré Aqui já está aberto um monte de lote Ó, umas ruas calçadas, lógico, ainda falta colocar energia Ainda falta colocar água Mas aqui vai ficar um local bom pra se morar galera Você comprar o seu terreno aqui pra você investir no futuro vale a pena Daqui eu estou mostrando um pouquinho da cidade aqui ó Aqui vocês podem ver casas populares, Vila Nildália Olha só, está de noite galera Eu vou aproximar um pouquinho aqui ó Aproximar um pouquinho pra vocês aqui ó Ó galera Então daqui dá pra vocês ver ó Como está legal Então Aqui é mais um videozinho pra vocês Mostrando aqui um pouquinho da paisagem Eu vou vir em outra hora aqui de noite Aliás, de noite não Vou vir aqui de manhã Ou durante a tardinha Quando já estiver Quando estiver mais claro Porque agora realmente pra mostrar o vídeo Agora está um pouco complicado Mas Eu vou vir aqui a tardinha E vou mostrar pra vocês Tá bom galera? Então Mais um videozinho aí para o canal Pra vocês curtirem aí ó Uma ótima tarde pra vocês Fica com Deus, tá bom? Até a próxima E aí E aí Obrigado.